Hoje eu tô aqui a pedido do inscrito Samuel, obrigado por me recomendar o Broteito, que é um jogo que está em demo E vamos testar ele aqui, pelo que eu vi, ele é um jogo Bullet Hell, vamos ver as opções Ainda tá muito simples, né? Porque o jogo, ele ainda não está pronto Mas vamos ver como é que funciona, vamos selecionar o nosso personagem Ah, tem coisinha, eu pensei que era só a cara Eu acho que eu vou pegar esse primeiro, assim, porque ele é o mais equilibrado Pra escolher tudo, maneiro A arma parece ser bem melhor, né? Do que qualquer outra coisa Eu gosto de arma rápida, mano Qual que é rápida? Como é que eu consigo ver a velocidade? Acho que não muda, né? Essa daqui parece ser maneira Como é que é? Ah! Como é que eu atiro? Como é que eu atiro? Ah, ele atira sozinho, tá? Não tô entendendo agora, eu tava meio confuso Mas ele atira sozinho, se tiver dentro do range E eu não completei a wave, foi mentira Mas calma aí, eu posso comprar um item Teu 41 reais Eu vou pelo preço, ó Os dois aqui são os mais caros Então eu vou pegar esse daqui, ó Pronto Fui Ah, eu vou usar as duas agora? Ah, já aumentou Ai, tem uma faquinha Ah, mas o problema é que eu tô batendo muito de... Ai, eu tomei dano O problema é que eu tô batendo muito de perto, né? Mas o bom é que eu posso bater em duas direções agora, ó Mas o ruim é que eu fico ganancioso, cara Eu quero bater em dois E o que que é esses bichos, né? Agora que eu tô pensando Mano É tipo um bando de... O que? Verme? O que é isso aqui? Tô curioso Será que dá pra destruir? Ah, eu recuperei a vida Ai, valeu a pena, pô E ganhamos dinheirinho Bom, por enquanto Eu acho que compensa pra gente aumentar o range, mano Eu tô tacando muito de longe Olha, evolui de novo Mais dano, mais velocidade Ah, mas é velocidade de movimento, mano Eu pensava que era velocidade, ó Eu tenho mais 10 Se reduzir 2%, mas aumentar o âmbito de armadura Vale a pena Então vamos pegar aqui Ai, que bonitinho Já mudou na estética dele aqui Nossa, esse jogo ele lembra Muito Binding of Isaac, mano Eu posso estar louco Mas eu acho muito... Até o gameplay, na real Inclusive, se você não conhece The Binding of Isaac Você está perdendo um jogo incrível Que inclusive tem gameplay aqui no canal Que tá aqui no card, tá? Mano, eu acho que assim Esse jogo tá em demo, né? Eu acho que o que eles deveriam fazer Eu acho que eles deveriam... Eu acho que eles deveriam... Meu Deus Eles deveriam implementar mais coisas pra fazer, cara Porque é real Você não usa nenhum botão Ele ataca, tipo, automático Então você meio que não faz nada, tá ligado? É evoluir de novo Eu quero mais range de novo Mais 5 de vida é legal, hein? Tem regeneração Eu não sabia que tinha Ah, mas a regeneração já é 0 Menos 1 Vou ficar devendo? Pior que eu fiquei Inclusive, eu já tô com duas armas Tem a tocha ali que tava pedindo pra eu comprar Queria saber no que que influencia isso Tipo... Nossa, agora tem bicho que atira É, ok Queria saber se, tipo, eu fico com mais de duas armas Tá ligado? O problema é que começa a vir um monte de bicho, mano E perto É muito estreito Meu Deus Ah, mas até que é pra um jogo que tá em desenvolvimento Eu tô curtindo Eu tô curtindo É um boletim realzinho Daquele estilo hack and slash gostosinho Pra quem jogava o Metal Slug Isso aqui é fichinha, pô Ai Mas é aquilo, mano Eu não faço nada, né? Eu só ando Aqui você tem que ser pro player de desviar, mano Ah, então Eu só tenho que aguentar, né? O período Não precisa matar Tipo, a onda, ela termina Quanto mais eu aguento, né? Mais doce de colheita Isso aqui deve ser, tipo, eu pegar mais vida naquelas plantas, né? Que eu acabo com elas Mas eu quero atacar mais rápido Se eu compro isso aqui e boto no lugar disso aqui, por exemplo Eu vou dar mais dano E mais rápido Vamos ver Ah, mas eu posso ter seis Nossa, então eu consigo colocar seis armas ao mesmo tempo Eu realmente posso usar seis armas? Isso é legal Nossa, um cão na cara, mano Tinha que ter uma roladinha, mano É isso que eu tô sentindo falta, sabe? Pode ser que tenha alguma habilidade Não sei por que eu tô tão ganancioso em pegar Eita Ai Quase me fecharam Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Quebra isso Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma aí que eles tão me encurralando, cara Ui, tem cura ali Nossa, era muito bicho já, mano Tentar de novo que eu gostei, mano Eu não gostei tanto agora do meu taser, não, mano Se eu soubesse que ele bate tão de perto Apesar que não é tão perto assim, né? Se você parar pra pensar É distantezinho Deve ter armas que é mais de perto Tipo, se você pega o soco logo de cara, você se lasca Menos um de vida máxima, mais um de dano Dois tasers, tá bom Mais dano é mais arma, mano É sobre isso Legal que eu posso matar dois ao mesmo tempo, né, mano? Se eu tiver correto É, eu consigo matar dois, ó Eita, meu, tem bicho que aguenta, ó Esses sem... Esses que não é nada branco Eles são todo roxo Eles... Eles... Aguentam duas pancadas, mano Olha lá, ó Já preciso de mais um pouquinho de dano Se eu desse... Nossa, isso ainda me bateu, desgraçado 1% de roubo de vida é sacanagem, pô Eu tiro 6 Não vou roubar nada Vamos pegar a metralhadora E esse aqui também Vamos pegar o máximo de arma possível Que maneiro, cara Ah, eu gosto assim, ó Aí, agora eu quero ver Brota? Você fica parado Será que eu mato tudo? Não Mas tá bom Eu vou pegar bastante dinheiro ali Ah, mas aqui é bem melhor, mano O esquema desse jogo, então É acumular arma, fi Mano, que bicho é esse, né, mano? É uns verme Eu queria saber o contexto, né? Porque broteito deve ser tipo de irmão batata, tá ligado? Por que que as batatas tá brigando? Será que eu tô lutando pra não ser mofado? Ó, mano A lore oficial do jogo é essa, mano Tenho certeza Mais um de dano à distância Mais três de vida Uma vida incrível, mano Tríceps Mas... Não, mais chance de crítica Eu acho que vale a pena Porque em porcentagem de dano Eu acho que não vale a pena, véi O dano é muito baixo pra ser em porcentagem Nossa, 15 de dano a lança Nossa, a lança realmente é apelona, mano Olha o dano disso, cara É muito absurdo Nossa, ela pega meio que em área, né? Ela atravessa mesmo Olha lá, ó Ai, pegou do outro lado Caramba, agora tá gostoso demais, mano O esquema é acumular arma, mano Quebrou uma matrix já, mano Eu quero muito que tenha uma roladinha nesse jogo Que aí a gameplay vai ficar mais gostosa do que nunca, mano Porque aí você tem a chance de esquivar dos monstros, né? Tá bom que você ainda tem, tipo Andando, tá ligado? Mas, pô Esquivar é muito mais legal Muito mais cool Tanto que esse jogo tem até um modo de só mouse, né? Porque você anda só com mouse se você quiser Eu não sei nem Eu só tô usando o mouse aqui por esporte, tá ligado? Porque a real é que eu não preciso Nossa, esse jogo também está me lembrando um jogo bem... Nossa, eu vou trazer gameplay Quem aí já jogou Box Head, mano? Um jogo de matar zumbi que é em flash, mano Nossa, será que ainda existe? Eu vou procurar, mano Droga, eu comi o fruto sem precisão O problema é que eu não tô conseguindo pegar meus dinheirinhos, cara Porque os bichos geralmente estão ficando em cima Não, eles não estão conseguindo chegar perto de mim, mano Tá dando... É porque é muita arma batendo Quando eu fui falar Pega cura Ufa Meu Deus, eu tô no canto, eu tô no canto Acaba esse tempo, acaba esse tempo, acaba esse tempo Tem muito bicho Tô indo bem nessa, mano A stage dá na distância, gostoso Mais 24 de sorte Que eu não sei pra que serve, mas, pô Os projéteis atravessam um Ok Mais dois de regeneração Não tô nem aí se eu não tenho roubo de vida Porque em porcentagem, já falei, é merda Apesar que não Tipo assim, o mínimo for um, por exemplo Se o mínimo de roubo de vida é um É absurdo Mas eu acho que não deve acontecer isso Então é ruim Porque aí até eu curar um de vida Eu ia ter que dar 100 de dano Apesar que eu tô batendo bem rápido Roubo de vida, acho que é roubado Agora fazendo um cálculo Deve ser roubado Esses poucos por cento Apesar que eu tô Eu tô inevitável aqui, né Calma aí, esse bicho aqui dá dash, hein Eu tinha... Eu não tava sacando essa sacada não Quando ele incha de vermelho ali Ele vai dar um dash Esses caras mugim Tem que tomar cuidado, mano E os que atiram não tá aparecendo mais, né Eu não tô vendo mais eles Substituiu por esses que dão dash Ah, mano Eu tenho que fugir um pouco desse... Tenho que ir um pouco mais pro centro, tá ligado? Porque se eu fico... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Um problema é ficar encurralado, cara Nesse jogo aqui, tá ligado? Se eu ser encurralado Não tem muito pra onde você correr Ufa, mano, deu bom E eu curei a vida bem rápido, mano Mais 20 de distância Putz, mano Que delícia Reciclar esse aqui E pegar uma pistola Nossa, e trocou no meu item Mano, que legal Que muda na estética Eu acho muito legal os jogos que fazem isso Eu acho muito zoado Quando você troca uma armadura ou alguma coisa E não muda no personagem Aqui é tudo customizadinho, tá ligado? E pra um jogo que só tá em demo É muito cuidadoso, tá ligado? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma aí Ó, tem a furinha aqui Tudo sob controle Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, será que aqueles pontos de harvest É pra nascer mais árvore? Tipo, mais rápido? Meu Deus, tá ficando muito bicho Tá ficando muito bicho Tá ficando muito bicho Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Não, não, não Ah, mano, vai acabar, vai acabar Como que escapa? Como que... É impossível, cara Nossa, mas Quando acaba também não acontece nada, né, mano Mas provavelmente eles já devem estar cuidando dessa parte Porque o Broteito é um jogo que está só em desenvolvimento E pra apoiar o projeto É muito importante que vocês vão lá na Steam E experimentem a demo Porque aí eles vão se motivarem E fazer um jogo muito bom pra gente E eu curti esse início de gameplay E você curtiu também? Então se inscreve aqui no canal Pra você não perder recomendações como essas Obrigado, Samuel, pela recomendação Obrigado você que assistiu Tamo junto E é nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho